No meio dessa confusão, você me deixou na mão, você me tirou do chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu tô Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão, não posso mais pensar em te rever no coração Não consegue mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim e o nosso tempo acabou e a solidão mandei vim Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu que quer voltar atrás Mas eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas enfim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu que quer voltar atrás Mas eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas enfim o coração venceu Tanto faz e agora sou eu que o coração venceu Tanto faz e agora sou eu que o coração venceu Amém.